Música Carmo V10 agora aqui em Joinville porque eu estou na Dalcar Veículos, Dalcar Veículos que atende todo o território catarinense Com o melhor seminovo para você, quer financiar 100%? Aqui dá financiamento de 100% em todo estoque no pátio Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes e além destas vantagens tem muito mais para quem troca de carro, para quem faz negócio aqui na Dalcar Veículos, bom dia Gustavo Bom dia Fabio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo, está pensando em trocar de carro hoje, não perde tempo, me chama no WhatsApp aí, confere 5 ofertas que a gente separou para vocês, além dessas tem muito mais estoque completo, confere no VTI Muito bem, vamos lá então, confere comigo a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Dalcar Veículos, este Renault Sandero 1.6 ele é completo, este é um 2015 Preço dele de mercado é R$ 35,900, oferta da Dalcar Veículos por apenas R$ 32,900, eu disse R$ 32,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora nesta manhã de sábado com a equipe de vendas da Dalcar Veículos Agora olha só este Ford New Fiesta, este 1.6 é um SE, é um 2018 com apenas 22 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, hum, cheirinho de novo, único dono De R$ 48,900 por R$ 46,900, apenas R$ 46,900, quero financiar 100%, aqui dá financiamento de 100%, você nem mete a mão no bolso agora Agora olha só, este Toyota Corolla é um XEI, é um top de linha 2015, barco sem coro, câmbio automático de R$ 74,900 por R$ 70,900, eu disse R$ 70,900, mais uma super oferta Chevrolet Spin, esta é uma Advantage 2014, ela é completaça, R$ 43,900 é o preço dela de mercado, aqui na Dalcar Veículos, neste sábado Para quem mandar mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela, só R$ 40,900, eu disse apenas R$ 40,900, quer facilidades, quer fazer uma contraproposta Se tem um semi novo para colocar no negócio, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, é Dalcar Veículos, aqui o pessoal não perde negócio Agora para fechar as ofertas da Dalcar Veículos, nós preparamos para você esta máquina, Honda Civic XR é um top 2016, câmbio automático bancos em coro, este é com teto solar Olha só que máquina, bem calçado de pneus de R$ 78,900 por R$ 74,900 e tem muito mais ofertas aqui no pátio da loja Ô Gustavo, é só mandar mensagem agora para o WhatsApp É isso mesmo Fábio, a loja atendendo hoje o horário normal até as 13 horas, tá? Mais de 75 carros em estoque, tá? Não perde tempo, tá? Pensando em trocar de carro? Vem pra cá, que aqui é a melhor negociação do mercado Hoje, vamos negociar hoje, que eu te entrego o carro hoje ainda, tá? Vem pra cá Muito bem, quer um semi novo de qualidade? Então vem pra Dalcar Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você!